Quando chegou a minha última vez, minha última chance de de fato virar um jogador profissional de futebol com 20 anos de idade me lembrei, mano, que o cara que me ajudava a arrumar os testes nos clubes ele chegou pra mim e falou assim ó, Deni, seguinte, você já tá com seus 20 anos de idade já tá na hora de você ou você vir agora ou você vai trabalhar, irmão porém, eu tenho uma chance pra você é a última da sua vida eu arrumei uma barca pra você lá na quarta divisão, lá em Portugal eu falei, opa, é Europa? Sonho de criança? Sonho de infância? Pai de online Jogador, todo jogador que sonha em ser jogador de futebol sonha em jogar futebol na Europa e eu pensei, pô, tá aí a minha chance só que ele falou pra mim o seguinte, ó eu consigo arrumar um club pra você lá só que você vai ter que se virar com a sua passagem lembra, galera, que eu falei pra vocês que os meus pais não tinham condição de poder me bancar? basicamente, o meu pai ele trabalhava numa siderúrgica ele ganhava aí seus 2 mil reais por mês a minha mãe, ela era diarista depois ela montou o salão e graças a Deus o salão dela tá bombando só que na época ela era diarista você sabe que hoje no Brasil a profissão de diarista não é uma profissão bem valorizada então a gente tinha uma faixa ali ganhava ali uns 2.800 pra eu e mais dois irmãos pra poder sobreviver e os meus pais não tinham condição de poder bancar uma passagem de 4 mil reais que na época era a passagem que o cara falou você vai comprar essa passagem pra você poder ir e você vai tentar e comentando com os meus pais e tal eu falei, pô pai minha última chance aí já tô com meus 20 anos pra poder virar é agora então eu preciso que você me ajude aí de alguma forma sei lá, vamos fazer rifa vender rifa vamos lá vender alguma coisa na rua e tal e nesse meio tempo o que que eu fiz? como eu tava sem clube meu pai arrumou um serviço pra mim no supermercado de embalador no supermercado então eu ia pro supermercado a pessoa passava a compra ali eu ficava lá esperando a pessoa passar a compra embalava e o cara do supermercado me dava 50 reais e ali eu comecei a juntar um dinheirinho pra poder viajar então eu fiquei praticamente dois meses juntando esse dinheirinho só que nesse meio tempo as coisas em casa começaram a apertar e o que que eu tive que fazer? pô mano entre jogar isso e realizar esse sonho que é jogar futebol ou ajudar em casa pô mano ajudar em casa não tem nem comparação não tem nem como né aí eu comecei a ajudar em casa e tal e tal e o cara lá falou ó você tem mais um mês pra poder levantar esse dinheiro pra viajar mano se você não conseguir levantar esse dinheiro o portanto já vai acabar você já tá estourando a sua idade já e você vai ter que decidir porque jogador tem isso né tem idade certa de estar indo 20 anos já é uma idade já que tipo assim é loucura tá idoso tá idoso pro futebol já e nisso eu fui pensando pô mano o que que eu vou fazer na minha vida? tá tenho praticamente um mês pra levantar esse dinheiro e não vou conseguir levantar esse dinheiro foi quando meu pai do nada chegou pra mim e falou assim olha ele ó toma aqui 4.500 reais eu falei pô onde é que você arrumou esse dinheiro? você não tem nada ele me deu pra mim e falou assim ó na época meu pai tinha um carrinho que era um palinho 98 vou pedir até pro editor colocar aqui a foto desse palinho 98 era o único bem que meu pai tinha na vida dele toda era esse palinho 98 ele foi na época esse palinho valia uns 7 mil reais mais ou menos ele foi vendeu o palinho pro 4.500 reais e me deu dinheiro pra eu poder tentar realizar esse sonho tipo eu não sei você que tá vendo esse vídeo aí quando alguém que te ama confia em você entrega o tipo o bem um dos bens mais preciosos que ele tinha que meu pai gostava desse carro pra caralho entrega pra você poder realizar um sonho tipo eu fiquei assim mano agora que eu vou precisar de fazer essa porra virar eu vou fazer esse jogo virar eu não sei como mas eu vou fazer esse jogo virar então nesse dia eu fui lá comprei a passagem e eu lembro isso aí é uma história até engraçada que os meus pais não tinham condição de me dar dinheiro pra poder comer lá em Portugal porque ela falou você vai chegar lá os caras vão colocar você no alojamento você vai lá comer no clube só que tipo assim você precisa de dinheirinho pra poder sair com a galera se você quiser comer alguma coisa diferente no país você precisa de um dinheirinho e meus pais não tinham esse dinheiro pra poder me dar aí o que eu fiz no dia da viagem eu peguei uma garrafinha de 500ml enchi de suco Vilma não sei se vocês conhecem suco Vilma é um suco que tem bastante famoso aqui em Belo Horizonte enchi essa garrafinha de suco Vilma comprei 3 pão coloquei salão e mortadela coloquei na bolsa e peguei o voo eu era tão cru porque no voo não sei se você já viajou de avião nos voos internacionais as pessoas a empresa serve comida e eu não sabia que servia comida então eu falei pô mano é 9 horas de voo vou comer esse pão com salame aqui com esse suco porque eu não tenho dinheiro pra poder comprar coisa pra comer no voo não então eu fui e foi tão engraçado tipo assim a mulherzinha passou com aquele carrinho pra poder servir a comida aí passou assim do meu lado eu falei carai mano essa porra deve ser caro demais então a mulher passou e eu não sabia que era de graça tava incluso no bagulho mano agora eu não sabia tá ligado aí a mulher passou com um negocinho aí eu li assim carai mano aí só abri minha mochila ali tirei o pão com salame com suco aí o pessoal que tava do lado vindo assim só eu comendo um pão com salame tipo assim eu tacando foda mano é a minha condição e eu nunca tive vergonha da onde eu vi galera então tipo assim é isso mesmo tá ligado tava aqui comendo meu pão com salame pop do então não 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 não